Estar aqui com vocês, aleluia, e eu quero agradecer ao pastor da igreja, pastor Roberto José, a irmã Iracy, presidente do departamento de senhoras do estado, de toda essa região, quero agradecer a Roberta, que foi a pessoa que entrou em contato conosco, a igreja do senhor de um modo geral aqui em Abreu e Lima, aos irmãos José Lito, irmão Antônio, é isso, o nome dele, a sua esposa Ana Lúcia, que tivemos o prazer de conhecer ontem, eu quero agradecer o carinho de Elisângelo, do pessoal que nos entrevistou ontem à tarde ali, uma equipe boa, o senhor tem aqui, um povo bom, um povo disposto, José Lito é desenrolado, a gente diz assim desenrolado, quer dizer que não se enrola fácil, então a gente quer agradecer o carinho, eu agradeço em meu nome, em nome do meu esposo, que temos recebido da igreja do senhor aqui em Abreu e Lima, eu espero que vocês me tenham no coração, como eu também estou tendo vocês no meu coração, quero agradecer também nessa oportunidade ao meu pastor, presidente do estado, pastor Martim Alves, e ao meu pastor na cidade de Mossoró, o meu carequinha querido, digo assim porque ele já sabe, não mexa com ele não, porque lá em Mossoró tem mulher que ora por ele, pastor Francisco Cícero Miranda e a sua esposa Irmã Núbia, vai aqui também registrado o nosso carinho, as irmãs que fazem o ciclo de oração da Assembleia de Deus em Mossoró, eu quero agradecer, amados, me vê ao coração um texto, apenas um versículo, eu hoje pela manhã, quando estava orando me veio uma frase, eu não sei como Deus vai falar, não sei o que Deus vai falar, não sei para quem Deus vai falar, mas uma coisa eu sei, Ele vai falar, e isso é suficiente, livro do profeta Isaías capítulo 37, livro do profeta Isaías capítulo 37, apenas o primeiro versículo que diz assim, e aconteceu o que? Tendo ouvido isso, rei Ezequias, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor, ele entrou onde irmãos? quantos podem dizer amém? podemos sentar em nome de Jesus, eu quero apenas avisar a todos os irmãos, que quem desejar o livro, vencendo a tristeza e intercessão, nós deixamos mais 20 lá, nós trouxemos pouco irmãos, trouxemos só 50, então na livraria, você sobe lá, tem esses livros ali, nós temos mais 20 livros ali disponíveis para os irmãos, amados de Deus, esse texto veio ao meu coração hoje pela manhã, e eu quero falar, se o Espírito de Deus nos permitir, eu quero falar sobre o vale de Ezequias, a palavra de Deus nos fala a respeito, o rei Ezequias que reinava em Judá, Ezequias cujo nome em hebraico significa força de Deus, ou Jeovar é força, ou o Senhor tem fortalecido, o nome deste rei, já é uma indicação clara, de que ele andava não na força humana, andar na força humana é uma história, andar na força do Senhor é outra totalmente diferente, e Ezequias a Bíblia mostra ele como um rei obediente, segunda crônica fala sobre o rei Ezequias, o capítulo 32, se você for para segunda reis, capítulo 18, 19, 20, fala sobre Ezequias, se você vier para Isaías 36, 37 e 38, você vai encontrar falando sobre Ezequias, e no livro de 2 Reis capítulo 18, versículo 3 diz assim, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, a gente tem que ter em primeiro lugar, um homem, 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 um homem que se conduzia, que se portava com prudência versículo 7 do capítulo 18 segunda reis diz assim foi o Senhor com ele para onde quer que saia se conduzia com prudência o que eu acho interessante quando uma pessoa resolve dedicar uma vida a Deus é que Deus honra essa pessoa de tal forma que até os caminhos deles cumprem o que diz a Bíblia Deus torna esses caminhos aplanhados outra coisa que a Bíblia fala deste rei, é que ele não aceitou a sujeição ao rei da Síria aleluia ele não aceitava essa sujeição, aleluia diz assim Ezequiel se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu ele não aceitou ser um reino vassalo ele não aceitou um domínio do inimigo sobre o reino dele e isto aos olhos de Deus era e é louvável porque porque os planos que Deus tinha para Israel não eram planos de sujeição os planos que Deus tinha para Israel eram planos de futuro abençoado eram planos de ter uma nação que fosse como a coroa da terra um povo onde este povo seria o porta-voz de Deus às outras nações e é lógico que Deus não queria este reino vassalo e Ezequiel se levanta nesta história e a Bíblia diz mais que diz que no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá nem entre os que foram antes nem antes e nem depois houve um rei que procurasse naqueles dias servir a Deus da forma que Ezequias procurou aleluia e deixe-me dizer uma coisa havia um diferencial na vida de Ezequias que esse diferencial é o que deve haver na vida de todo crente o que era o diferencial está escrito versículo 6 e 7 ele se chegou ao Senhor e não se apartou e assim foi o Senhor com ele quanto mais você procura se achegar a Deus mas você terá um Deus que vai querer entrar com você na sua vida na sua causa na sua situação deixe-me dizer uma coisa quando Deus se revela para o rei Asa Deus disse Asa o Senhor está convosco enquanto vós está com eles com ele se o deixar diz ele também vos deixará em outras palavras Deus está dizendo enquanto você me quiser ter junto eu estou com você mas na hora que você achar que eu não sou mais importante eu saio de cena e eu deixo você só para ver o que é que acontece foi isso o recado que Deus mandou para Asa porém Ezequias a Bíblia é clara diz que ele se chegou não se apartou e o Senhor foi com ele sabe aquele tipo de crente que quer estar juntinho de Deus aleluia ele é diferente ele é diferente na paz do Senhor que ele dá ele é diferente na luta que ele atravessa aleluia louvado seja o nome do Senhor e a Bíblia nos diz que esse homem foi grandemente abençoado Deus começa a dar destaque a Ezequias e no livro de segunda crônicas capítulo 32 você vai ver as riquezas de Ezequias a glória de Ezequias Ezequias naqueles dias a Bíblia mostra sua prosperidade e diz a Bíblia teve riquezas e glória em abundância a Bíblia diz que Ezequias construiu depósitos para que? para guardar ouro prata pedras preciosas especiarias e todo tipo de objeto de valor tinha nos depósitos de Ezequias o que mais a Bíblia diz a Bíblia diz que naqueles dias ele construiu armazéns e nesses armazéns ele estocou vinho azeite e trigo em outras palavras deixa eu usar aqui o meu nordestinês Deus resolveu abençoar Ezequias com força e quando Deus resolve abençoar levante-se um que possa impedir aleluia era Deus abençoando era Deus o fazendo prosperar era Deus dando destaque aquele cujo nome significa o Senhor é força ou o Senhor me tem fortalecido a Bíblia não diz mas eu creio que quando Ezequias passava e eu creio que quando Ezequias começou a ganhar destaque daqueles reinos vizinhos ajudar eu creio que muita gente deve ter também o nome dele é o Senhor é força também o nome dele é o Senhor tem fortalecido a Bíblia ainda diz que Ezequias construiu estábulos estábulos para os seus diversos rebanhos a Bíblia usa no plural diversos rebanhos era estábulo era depósito era armazém a Bíblia diz mais diz que Ezequias construiu cidades e vai mais a frente diz que Ezequias construiu a piscina e o aqueduto para poder trazer água até as cidades ou seja além de ser um homem crente além de ser um homem que não se apartou do Senhor era um homem visionário era um homem que tinha uma envergadura aleluia de administração muito grande para a sua época agora imagine as estratégias a sabedoria a graça a força tudo isso estava vindo de quem? não vinha de Ezequias mas vinha daquele que resolveu abençoar uma coisa minha filha é você solta a coisa é você com Deus oh aleluia adabia somam de cas constrói o aqueduto constrói a piscina constrói os estábulos constrói as cidades constrói os depósitos constrói os armazéns e quando Ezequias estava fortalecido no reino se levanta um vale sobre a vida de Ezequias e deixe-me dizer uma coisa Deus nunca vai permitir vale sem que ele queira tirar soldado raçudo soldado valente desse vale eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso quando Deus te coloca no vale não é para você sair de lá fraca capenga você sair de lá mutilada morta não ei quando Deus te permitir passar no vale fique sabendo eu vou sair deste vale mais forte mais crente mais cheia da graça mais cheia de autoridade abate ou mão de casa tem experiências que Deus só nos ensina no vale aleluia e no vale tem algumas coisas pelas quais Ezequias passou no vale tem enfermidade deixa eu abrir aqui um parênteses porque quando eu abro esse parênteses Deus fala com alguém específico volte aí para o ano de 89 no ano de 89 irmã parecida cai numa depressão profunda passa quase dois anos e eu estou dizendo isso porque Deus nesta tarde vai curar a depressão vai sair daqui alegre a buzina de satanás vai desligar hoje é hoje do pé do seu ouvido porque eu estou aqui como embaixo a três do céu eu não vim aqui brincar nem gosto de brincadeira e essa buzina que satanás está tocando ela desliga agora em nome de Jesus está desligada em nome de Jesus vai retroceder em nome de Jesus está sendo liberado um som de cura é um som de cura e libertação agora imagine no vale a gente não consegue ver os planos de Deus estou eu na minha casa doente era apenas mais um anônima filhinhas pequenas e satanás buzinando todo dia no ouvido você não cria essas meninas já estou vendo os filhos dela e vou fazer igual o pastor eu quero ver os bisnetos daqui uns dias já tenho um neto com nove satanás todo dia buzinando você não cria estou dentro do contexto vale e não se preocupe porque Deus sabe tocar o instrumento quando é um dia eu recebo uma visita de um pastor que já dorme no senhor pastor demésio irmã isabel de saudosa memória ele dorme no senhor mas ela ainda viva e ele chega na minha casa para fazer uma oração e quando chega na minha casa eu vivia como se tivesse um capacete na minha cabeça era só coisa ruim era só coisa ruim na hora que eu me ajoelhei ele começa a chorar e Deus toma ele ele olha para a irmã isabel chorando e disse isabel quem for vivo verá Deus vai fazer uma obra tão grande isabel na vida dessa mulher Deus vai usar essa mulher ainda tanto aqui nesse lugar e fora daqui em terras muito longe ele disse a mulher já teve no Chile Suriname Bolívia Suíça duas vezes Estados Unidos era satanás dizendo não vai criar não sai daqui vai morrer no vale e Deus dizendo tem terra tem projeto nessa tarde descida qual é a voz que você vai ouvir Deus marcou esse congresso fora de época pra fechar a voz do inferno rabato ia da caça eu ajoelhada mais fraca do que caldo de batata mas o Espírito Santo é forte mesmo e quando ele entra em ação é aquele que passeou lá no vale de osso seco lá de Ezequiel e soprou e sopro você decide qual é a voz que vai ouvir eu ajoelhada chorando e eu pensei comigo meu Deus que projeto é esse que ele fala oh aleluia uma das coisas que no vale tem no vale tem duas vozes uma dizendo você sai e a outra dizendo você não supera essa daqui uma dizendo você vai para frente a outra dizendo daqui você vai para trás uma dizendo você vai viver a outra dizendo você morre uma dizendo você vai subir a outra dizendo você desce uma dizendo você é santo e a outra dizendo você não presta para nada é pecador é destruído é acabado uma dizendo o seu alvo é o céu e a outra dizendo assim oh você nunca mereceu nada você só merece inferno nessa tarde decida qual é a voz que você quer ouvir eu vou fazer uma coisa que Deus está mandando e eu gosto de obedecer do jeitinho que ele manda vou começar por essa pontinha aqui vem a cá bata aqui na minha mão isso me dê me dê cabo nessa pontinha aqui bata agora na mão da sua companheira pastor isso não é brincadeira isso é profético decida com a voz que você vai ouvir decida 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 decida a voz decida qual é a voz decida 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 tem voz de diabo tem mas tem voz de Deus também no vale no vale tem duas vozes no vale de Ezequiel não foi diferente tinha a voz do diabo manifesta por Sennacherib e tinha a voz de Deus manifesta por Isaías tu quer ser um Sennacherib ou quer ser um Isaías no vale do outro? o que mais tinha no vale? no vale tem perseguição a Bíblia nos diz que mesmo Ezequiel pagando alto preço aleluia a Bíblia diz que deu Ezequiel toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros do rei a Bíblia diz que Ezequiel mandou olha só Ezequiel primeiro se humilha a Sennacherib olha, se afaste de mim diga o que você quer sabe aquele crente que não quer confusão com ninguém? Ezequiel era crente se afaste de mim, eu dou o que você quiser mas se afaste mas mesmo Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel corta o ouro das portas do templo a Bíblia diz que Ezequiel pega toda a prata e todo o ouro que se achou e manda deixar para Sennacherib mas mesmo recebendo toda a prata e todo o ouro da terra ele marcha contra Jerusalém oh, aleluia eu não sei aqui no Pernambuco mas lá no nosso Rio Grande do Norte a gente costuma dizer o seguinte, quem mexe com crente só tem dois caminhos aliás, três ou se muda ou se arrepende ou morre mas morre mesmo morre irmã parecida, por que? quem morre? morre não mata não papai mata a gente não mata ninguém, mas papai mata mesmo Ezequiel pagando alto preço pedido pelo rei da Síria a Bíblia diz que ele continuou ameaçando Jerusalém meu filho foi trezentos talentos de ouro trinta talentos de prata mesmo tudo isso sendo dado na mão de Sennacherib ele não se aquietou manda sitiar manda sitiar a cidade aleluia manda fazer afronta aleluia o que mais que tem no vale? no vale tem lágrima aleluia ninguém venha me dizer que vale é fácil ser atravessado não, vale tem lágrima aleluia vale tem oração vale tem quebrantamento quebrantamento e foi por o caminho da lágrima da oração do quebrantamento que Ezequiel entrou aleluia e Deus deu vitória e o Deus de Ezequiel é o Deus que a gente serve não é outro não aleluia o que mais que tem no vale irmã parecida no vale de Ezequiel teve afronta verbal afronta escrita preste bem atenção o que eu vou dizer a você Satanás ele observa a sua vida para ver onde é a sua área mais vulnerável às vezes o seu ponto de vulnerabilidade é um filho às vezes é um marido às vezes é uma determinada situação aquele seu calcanhar de Aquiles é ali onde ele vai fazer a mira e afronta que ele manda para Ezequiel é exatamente afrontando aos exércitos de Israel se você tiver olha o atrevimento se você tiver dois mil cavaleiros eu tenho carruagem para dar para eles em outras palavras seu exército é muito fraco você está mais fraco do que tudo aleluia aleluia a Bíblia nos diz aleluia que veio a afronta e uma das partes da afronta qual foi quando chegou a trinca de Sennacherib quem era? Tartan Rabsariz e Rabsaker não sou nome próprio não viu? Tartan comandante supremo Rabsari comandante chefe aleluia e Rabsaker comandante do campo ele mandou os mais altos oficiais do escalão da Síria para afrontar em nome dele a Ezequias e quando chegou a trinca minha mãe dizia quando eu era criança que quando Satanás não veio ele manda o secretário tem gente que é um verdadeiro secretário do campo mas o que é isso meu povo? só tem palavra de derrota de afronta que conversa é essa? chega Rabsari chega Tartan chega Rabsaker e vem afrontar a Ezequias lá no muro e a Bíblia diz que eles subiram no canto superior aonde ficava o cano mais alto e eles começaram a falar em síriaco aleluia que é aramaico e os servos de Ezequias disse me falem em judaico porque nós entendemos aleluia mas eles queriam falar daquela forma e a primeira coisa que eles perguntam é que confiança é esta que tu manifestas deixa eu abrir outro parênteses aqui no vale a primeira coisa que Satanás vai mirar é para acabar sua confiança porque ele sabe que se ele acabar sua confiança você está derrotado ele vai mirar o alvo é acabar sua confiança o alvo é pôr em xeque o que Deus falou o alvo é pôr em xeque a promessa que você tem o alvo é pôr em xeque aquilo que você creu lá atrás o alvo é colocar você em falta de estabilidade porque ele sabe que lhe desestabilizando ele vença mas deixa eu dizer uma coisa a melhor maneira de você se contrapô a isso é você dizer eu sei em quem tenho crido oh aleluia eu sei em quem tenho crido oh aleluia não deixa rabzaquer rabzariz chegar e afrontar você no pé do muro não deixa manifeste a tua confiança e eles que confiança é esta sabia que satanás ele tem maior raiva maior sede porque você confia em Deus sabia que quando você está na prova toda animada você diz eu estou na luta mas eu já estou vendo o culto de ação de graça aqui fora ele fica furioso ele fica ele fica desgastado ele fica revoltado sabe porquê? porque ele sabe que você atravessa a luta mas que do outro lado você tem vitória e quando você tem vitória vai ter testemunho novo chegando no ciclo de oração vai ter pagamento de voto vai ter culto de ação de graça no meio da rua aleluia vai ter gratidão ocupando a igreja vai ter culto de ação de graça aí irmão? vai ter culto de ação de graça aí? que confiança é esta? segunda afronta teu poder de guerra são apenas palavras vãs palavras falsas você não tem poder de guerra não você está só embromando esse povo você está só enrolando esse povo você não tem poder de guerra rapaz um camarada que tem coragem de mandar dizer para um crente fiel que ele não tem poder de guerra agora deixa eu abrir um parênteses e falar como falava minha velha mãe tem coragem de mamar numa onça porque se existe uma coisa que o meu Deus e o seu Deus tem é poder de guerra ele guerreia sem ninguém imaginar que ele está guerreando que poder de guerra é esse? você não tem poder de guerra é só palavra vã em quem pois confia se você olhar o texto você vai ver quantas vezes ele fala na palavra confia, confiança confia, confiança por quê? porque o alvo era desestabilizar hum olha mais outra afronta você não poderá expelir um só dos menores oficiais do meu senhor olha que coisa em outras palavras você é tão fraco que o soldado mais fraco da minha tropa você não pode contra ele olha está brincando sabe o que eu gosto linda minhas preciosas é que tem gente que afronta a gente e não sabe que lá no céu tem registro eu vou repetir porque Deus está me dando graça está me dando autoridade para isso afronta porque não sabe que lá no céu tem registro tem registro e Deus registrando tudo afronta estava escancarada não foi uma afronta velada não foi uma afronta ética não foi uma afronta nem sequer diplomática foi uma afronta grosseira baixa porque gente baixa vai na baixaria mesmo gente baixa guerreira na baixaria mas eu sou de cima se quiser guerrear comigo é com o alto se quiser guerrear comigo pode subir porque quem guerreia por mim está lá no alto diga isso para quem está do teu lado quem guerreia por mim está no alto vou baixar o nível não viu vou baixar o nível não viu estou fazendo a grande obra e não poderei descer os pobres dos servos de Ezequiel tão humildes crente humilde disse fale com a gente aqui fale com a gente fale com a gente em judaico não precisa falar em siríaco não precisa falar em aramaico fale em judaico mesmo ele disse não Rabzaqué era atrevido é tanto que no texto de Isaías você não encontra Rabzaris e nem encontra Tartam você só encontra eles dois lá no texto de Segunda Reis mas aqui só encontra Rabzaqué porque foi que só Isaías mencionou ele porque ele era o mais atrevido porque ele era o mais atrevido ele disse não o meu rei o rei da Síria manda dizer assim diz o grande o rei da Síria e ele não mandou falar apenas a vocês mas ele mandou falar também a quem está no muro para que todo mundo ouça eu estou aqui é para espatifar mesmo é para estraçalhar um negócio e eu quero dizer mais vocês vão comer fezes e vão beber urina gente do céu é muito atrevimento não é não é muito atrevimento e quando eu falo desse texto deixa eu abrir aqui um parênteses porque tem mulher que é tão casada com homem que são verdadeiro carrasco mas eu tenho uma vitamininha para carrasco viu uma estratégia que Deus me deu uma vez tinha uma irmã que ia para o Matutino há muito tempo atrás eu sempre falo desse testemunho dela e ela era assim meia tímidazinha quando o assunto era marido dela e quando foi um dia ela disse irmã Aparecida era minha companheira de Matutino irmã Aparecida eu queria pedir a senhora oração pela situação lá em casa eu disse o que é ela disse olha porque meu marido é uma coisa terrível o homem é terrível quando ele chega em casa se ele tiver tomado apenas uma bebidinha por pouca que seja a primeira coisa que ele chega ele chega logo me esculambando ele chega me acabando ele me volta olha ele diz que tem desejo de me ver apragatada no meio da rua com a escânia passa por cima ele diz que eu vou morrer comendo fezes ele diz que é isso que é aquilo eu disse como é que é ele diz tudo isso diz e você faz o que eu choro eu disse como é você chora peraí minha irmã você vim dizer pra mim que satanás vai lhe afrontar desse jeito e você vai achar que Deus quer só que você chore eu disse você chora ela disse eu digo após Deus não quer só que você chore não e o que que eu faço não sei o que você vai fazer agora vamos fazer 15 dias de jejum de oração todo matutinho nós estamos juntas você entrega o seu jejum na sua casa eu entrego na minha tá certo ela disse tá certo começou ela na casa dela ela e eu na minha casa antes dos 15 dias ele chegou em casa tinha tomado umas birinaita como a gente gosta de dizer chegou em casa irmão um homão assim de 140 quilo ou mais ela menorzinha mais franzina chegou em casa ela disse que ele começou a escolambar ela da área ela disse que passou pela porta e foi trancando ela se trancava tudo com vergonha dos ovinhos os vizinhos escutarem e quando foi trancando ele foi dizendo isso aquilo aquilo outro ela disse que lembrou do que eu tinha dito que eu disse Deus quer te dar autoridade sobre essa situação e quando ela disse que ouviu lembrou daquilo que tinha ouvido ela disse que levantou as mãos para o céu e disse Deus ela disse que quando disse Deus parece que tinha um fio descascado que ela patocou que foi uma coisa que veio do céu sobre a vida dela ela disse começou a disparar em língua e saiu disparando em língua entrou entrou num quarto dos filhos saiu entrou no outro quarto pegou o corredor foi lá no terraço passou pela cozinha veio para a sala e ela disse que era uma alegria do céu uma língua que Deus deu a ela ela disse que uma alegria um enchimento do céu ela disse que quando ele acabou de dizer que ela ia morrer comendo férias ela só me lembrou do que eu tinha dito ela disse que quando veio de lá no tirinete um homem de língua que procurou cadê o homem veio para a sala o homem não estava ela foi na porta conferiu disse a porta está fechada por dentro não tinha como ter saído que a porta está fechada e ele está por aqui passou para o quarto do suílio procurando o homem não estava foi no quarto dela o homem não estava foi no terraço o homem não estava e ela desaparecida eu casei eu digo para os irmãos porque eu era dentro da casa dela a gente morava no mesmo bairro na época ela desaparecida minha irmã desaparecida a senhora acredita que ele estava aqui quando eu olhei irmão eu posso dizer não era mais do que isso a brecha então o armário e a geladeira e eu disse minha amada ele come aí dentro ela disse não sei como mas ele entrou e entrou de ré Deus quer te dar graça autoridade para fechar a radiola do inferno vai ser fechada ele é grande e ela disse quando foi voltando que viu ele ele disse o que você está fazendo aí disse que ele põe a mão no peito por que você foi para eles com medo e ela disse com medo de que ele disse eu não sei eu sei que naquela hora que você levantou a mão eu vi duas bolas de fogo nos seus olhos e me deu logo medo eu fiquei com medo esse é o Deus que você serve esse é o Deus que você serve esse é o Deus da igreja é o Deus da igreja é o Deus de ontem é o Deus de hoje é o Deus de Ezequiel é o Deus que atravessa com você o vale dizem que o servo de Deus ia comer fezes e beber urina rapaz tu quando está fazendo isso tu está cavando a cova só pode ser andar e abaixo eu quero saber onde é que estava a rapaz na hora que o ônibus saiu do meu do arraial na hora que o ônibus saiu do meu do arraial ele não disse você não tem como resistir a um só dos menores soldados aí Deus disse eu vou mandar só um só um soldado do meu ele estava dizendo que senacredito não tinha como resistir a um soldado da tropa da síria aí Deus disse tá bom então eu vou mandar só um do meu só um resolve oh aleluia tu crê que o teu Deus tem soldado que só um se ele mandar resolve não precisa dois nem três nem quatro nem cinco nem dez só um só um só um resolve só um 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 com ordem dele mandado dele direção dele e maná recaçou oh aleluia meu filho a turma do inferno é atrevida mas deixa eu dizer uma coisa o que é bom de atravessar o vale é você saber que no período da travessia você vai ganhar experiências como nunca você tinha ganho até aqui o que mais tem no vale no vale tem comparação comparação para diminuir a nossa fé Rabzakeh soube muito bem usar a arma da comparação lembra que eu falei que foram afrontas verbais e escritas na afronta verbal eles eram tão conhecedores do que é desestabilizar uma pessoa que na afronta verbal eles mandam o nome de algumas cidades que eles tinham vencido na afronta pela carta já vem o nome de outras cidades aleluia na primeira afronta eles dizem onde estão os deuses de Amade Arpade Sefavain livraram eles a Samaria da minha mão glória a Deus a comparação ela é uma ferramenta para trabalhar quando o crente está no vale nossa eu queria que você fosse igual a fulana só que fulana é fulana e eu sou eu acabou morreu o assunto a comparação nossa eu me lembro o pastor Roberto José que eu sempre fui uma mulher muito que gostei da palavra e quando eu comecei lá atrás há 30 anos atrás quando eu comecei a pregar tinha uma irmãzinha que todo o trabalho que eu ia essa mulher ia mas ela ia até Deus me revelar ela ia toda vez que eu terminava de ministrar ela tinha alguma coisa para dizer negativa quando foi um dia ela chegou para mim e disse assim me diga uma coisa porque você não é como as outras aí eu disse como as outras como porque assim as outras leem um versículo e charababá entra no mistério porque Deus não chamou eu para charababá Deus chamou eu para a palavra minha irmã se Deus chamou você para charababá fica um charababá eu prefiro ficar com o Jeová que é mais gostoso e aí eu comecei a orar a Deus falei Senhor quando foi a madrugada que eu estava orando irmã Deus descurta e não quem era aquela criatura para mim assim claro sabe por quê? porque no céu não sei se alguém já lhe contou mas no céu tem um raio X que é esse raio X do céu meu amigo é tremendo porque os homens quando batem o raio X do corpo humano eles precisam de um equipamento que tem luz para poder botar a lâmina a película para poder identificar precisa de um olhar do técnico precisa de um olhar do médico precisa de uma assinatura de quem dá o laudo ao X do céu não não precisa nem daquela notazinha Deus chega mostra tudo assim O que é que o vale tem? O vale tem humilhação A Bíblia diz que tendo o rei Ezequias Ouvido as palavras Rasgou as suas vestes E se cobriu de pano de saco Grosseiro E entrou na casa Do Senhor Ezequias se humilha E quando ele entra na casa do Senhor Aleluia Ele manda o mordomo Ele manda o escrivão Ele manda os anciãos dos sacerdotes Coberto de saco Eu digo que é a comitiva do saco Sabe quando você Assuma um propósito, vamos orar todo mundo junto? Vamos Vamos jujuar? Vamos Vamos pedir resposta do céu? Vamos A Bíblia diz que esses dois de nós Concordaram acerca de uma coisa O que é que acontece? É ouvido pelo nosso Pai que está no céu Dois Imagina uma tropa todinha Oh, aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Lá vai o escrivão Lá vai Aleluia Os ancião Lá vai o mordomo E quando bate lá em Isaías Isaías manda a resposta para Ezequias E a resposta divina É outra coisa que tem no vale Resposta divina Você sabia que tem pessoas Que elas não vão dar certo Em outro canto Porque Deus tem um negócio com elas É naquele canto? Deixa eu abrir um parênteses Para me contar uma coisa Ainda essa semana eu falei Com meu esposo sobre isso Estou eu estudando Eu ainda nova Estudando para fazer um concurso Da Caixa Econômica Fazendo cursinho Estudando Me acabando certinho Eu estava certinho Eu era uma das melhores Mais notáveis da classe Certinha que passava Quando foi um dia O telefone toca Quando eu atendi Era um irmão do Tocantins Pai do Senhor Pai do Senhor Meu irmão É irmã parecida? É sim meu irmão Irmã parecida Eu estou ligando para a senhora Só para dizer uma coisa Que Deus mandou Eu estava orando pela madrugada E Deus mandou uma coisa para a senhora Pois não Deus manda dizer assim Estuda, estuda Mas não passa Como é que é meu irmão? Estuda, estuda Mas não passa Porque Deus não tem negócio Com você naquele lugar Minha filha Quando você tem chamada de Deus Você só dá certo na obra Não adianta Querer se encaixar No outro canto O seu molde Foi feito para estar na obra Eu pedi só a Deus Graças para me terminar Um menos período Como professora Para ver se pelo menos Ficava aposentadazinha Como professora Mas entendi Aleluia Resposta divina Ela aparece no vale E a resposta vem Isaías manda dizer Para Ezequia Não temas as palavras Que ouviste Lembra de Davi Lá no vale de Elá Qual foi a estratégia De Golias Eu vou te dar As aves do céu Não foi? Mas Davi Cheio de Deus Sabia que aquilo ali O que não vem de Deus Tem que ser rechaçado O que não vem de Deus Tem que ser rechaçado Meu esposo Às vezes Acha graça comigo Porque uma certa vez Abrindo aqui um parênteses Porque nesse parênteses Deus fala com alguém Eu fui para o médico Fazer um exame Estou eu lá fazendo um eco E quando eu estou fazendo um exame O médico passando a máquina Lá em cima Para ver um eco Dobler E passando a máquina A senhora está bem pertinho De infartar E eu aqui disse Nem foi Deus que disse Tem gente que pertence a ele Rechaçei O que não vem de Deus Merece ser rechaçado Olha o que Deus manda Por meio de Isaías Não temas As palavras Que ouviste Quando Davi Escuta As palavras De Golias Ele disse Não Hoje Eu te entregarei As aves do céu E toda a terra Saberá Que há um Deus Israel A história aqui é outra Quem vai vencer nesse arraial É meu Deus A história aqui é outra Quem vai cair por terra é tu A história aqui é outra Vai ser vitorioso É o povo de Deus A história aqui é outra Aprenda a rechaçar Aprenda a rechaçar Deus manda a palavra Para Ezequiel Por meio de Isaías Não temas As palavras Que ouviste Ele Ouvirá Um rumor E voltará E cairá Gente Se você for ler isso Na invasão NVI Diz assim Ele ouvirá Uma notícia E ele ouviu A notícia De que o rei de Etiópia Estava invadindo a terra Ele ouvirá Um rumor Você já parou Você já parou para pensar Quanta coisa Deus pode criar Nessa sua guerra Você já parou Para pensar Quantas estratégias Deus vai usar Para dar vitória A você nesse vale O profeta Jeremias Diz que Deus Abriu o arsenal E tirou dele As armas Da sua indignação Você sabe Quantas armas Tem no arsenal De Deus E o que mais Me encanta Quando Deus Resolve Pelejar Por um crente É porque Para ele Meu filho Tanto faz Usar uma espada Como usar uma pedra Ele dá O veredito final E muitas vezes A gente fraco Como somos Achamos que Deus Para poder fazer Alguma coisa Na nossa causa Ele vai ter que criar Algo novo Mirabolante Ei Deus tem Instrumentos E armas Que você ainda Não viu Para guerrear Nessa sua causa O que mais Tem no vale Resposta divina Quantas vezes Você está na travessia Do vale Achando que não Vai sair do outro lado E Deus levanta Alguém E diz assim Olha Tu vai chegar lá Prepara O hino da vitória Prepara o culto Vai ter festa Vai ter vitória O que é isso É resposta divina Em pleno vale Oh Aleluia Eu já atravessei Vales na minha vida Eu creio que aqui Eu não sou a única Eu creio que se for Mandar perguntar Quantas irmãs aqui Já atravessaram o vale De escutar Hinos assim Madrugada Deus lhe acorda Parece que está tocando Dentro do seu quarto Quantas Levanta a mão Olha o tanto Quantas irmãs Atravessia do vale Vai dormir Não está nem lembrando De determinada Passagem bíblica Quando de repente Amanhece o dia Deus Compre-se Isaías 50 Ele desperta-me Todas as manhãs Desperta-me O ouvido Para que eu ouça Como aqueles Que aprendem Quantas acordam Com o versículo Aquele versículo É a porção do dia É o maná do dia No vale Você vai passar o dia Todo mastigando ele É a porção do dia Lembra de Israel É Não pode deixar Faltar É a porção Do dia Oh Aleluia Glória Deus Aleluia O que mais tem No vale Atitudes De fé Não pode Faltar Atitude De fé No vale Senão você Não atravessa Senão você Não canta Ainda a vitória Senão você Não chega Do outro lado Do outro lado É no meio Do vale Que Deus Quer uma palavra De fé Saindo da sua boca É alguém Dizendo Não tem jeito E você Dizendo Deus Tem a última Palavra É alguém Dizendo Não vai acontecer E você Dizendo Deus Pode fazer isto Deus É tremendo Atitudes De fé Aleluia Veja só Na afronta Verbal Ezequias Mandou Os servos A presença De Isaías Mas na afronta Escrita Ezequias Não manda Ninguém A Isaías Aí é aí Que eu acho Bonita a história Quando Ezequias Recebe a carta Ele entra No templo Aleluia Glória A Deus Ele sobe Ao templo A Bíblia diz E estende As cartas Perante o Senhor É Ezequias No templo Estendendo As cartas Perante o Senhor E Deus Se revelando Lá para Isaías Onde Isaías Estava E manda dizer A Ezequias Aleluia Glória a Deus A resposta Nesta cidade Nesta cidade Não entrará Se Deus diz Não entra Não entra Não Nesta cidade Não soltará Flecha Alguma Se Deus Diz Que não solta Flecha Não solta Não Aleluia O que mais Tem no vale Promessas Estrondosas Assombrosas Não entrará Na cidade Não lançará Flecha E pelo caminho Que veio Voltará Em outras palavras Deus estava dizendo Aqui Não entra Aqui Não entra Aqui Não entra Aqui Não atire Daqui Para trás Volta E lá Morre Era Deus Deixa eu dizer Uma coisa Eu me lembro De um vale Que minha irmã Fátima Passou E eu quero Abrir o parênteses Para contar Esse testemunho Quatro meses Antes dela Ser diagnosticada Deus começou A me despertar Para me orar Por ela No matutino E toda vez Que eu acordava Era aquela sede De orar por ela E eu ia Para o matutino Orando por ela E comentei Até com aquela Mesma irmã Que ia comigo Eu disse Irmã Não sei o que Está para acontecer Mas toda vez Que eu acordo De madrugada A primeira pessoa Que vem na minha mente É a minha irmã Fátima Eu estou dentro Do contexto Da afronta Eu estou dentro Do contexto Das promessas Assombrosas De Deus E eu orando E quando foi Quatro meses depois Do período Que eu tirei Para orar Por minha irmã Chegou o diagnóstico Fátima está com um CA Um CA no útero Está indo para Fortaleza E quando eu soube Eu me lembro bem Que eu estava Numa casa de praia Junto com minha sogra Minhas meninas Tudo pequenas ainda E eu estava Numa casa de praia Lá em Baixa Grande Eraia Branca E eu me lembro Que tinha um corredor Bem grande Na hora que eu escuto A notícia pelo telefone Nesse tempo Não tinha o WhatsApp não Na hora que eu escuto A ligação Eu pego aquele corredor E no meio do corredor Eu me ajoelho De frente para a parede E começo a chorar E quando eu me ajoelho De frente para a parede E começo a chorar E orar Deus diz assim Mulher Por que é que eu estava Te acordando pela madrugada? Por que é que eu estava Colocando no teu coração Um propósito de orar por ela? Levanta Enxuga as tuas lágrimas Porque tu és A única crente da família E a tua família Vai precisar da tua força Eu me levantei No outro dia já vim embora Para dar assistência Para a minha mãe Chegou o dia da cirurgia Escute o que é Promessa Assombrosa Eu trabalhava no escritório De contabilidade dela Na época E lá tem uma outra Funcionária já antiga Que era envolvida Com o negócio de espiritismo Com o negócio de espaço Com essas coisas por aí Estou eu na minha casa Quando de repente Ela entra No dia da cirurgia Da minha irmã Ela entra Era juntinho Era vizinho A casa e o escritório Ela entra com uma vela Branca na mão E disse A senhora tem colônia verde? Olha como Satanás é terrível Quando eu digo Que a tropa do inferno É atrevida Porque é atrevida A tropa do inferno É atrevida A senhora tem colônia verde? Aí eu disse Tenho Perfume verde? Ela disse Sim Eu disse Tenho Tenho Tem uma colônia Que eu uso aqui Caseira Que ela é verde Por que? Ela disse Não Porque eu preciso Banhar esta vela Porque eu vou acender Para o espírito E fulana Sei lá o nome do demônio Que ela ia acender Porque ele vai Ela Sua irmã Entrou agora Na sala de cirurgia E o espírito de fulana Vai entrar lá Para fazer a cirurgia Ah Eu olhei para ela E disse Como é que é? Ela disse Não É porque eu quero Banhar esta vela E eu vou acender Lá no escritório Porque o espírito De fulano De tal Eu não vou falar Nome do demônio Aqui quando estou aqui Falar nome do demônio Estou aqui Falar nome de Deus E eu vou acender lá Irmão Eu fui tomada assim Sabe? Eu olhei e disse Mas Satanás É muito atrevido Vim pedir Perfume de crente Para despacho Quando eu disse isso Ela ficou envergonhada Disse Não, se você não dá Se você não quiser Não dá Mas eu não dou mesmo Sabe por quê? Porque lá não vai entrar Cão nenhum não Eu já orei E quem vai entrar lá É o meu Jesus É ele Quem vai entrar lá É ele Ela saiu Bem ligeira Mas na hora que ela saiu Me deu aquela revolta Sabe aquela coisa Ó Dá licença meu filho Não mexa comigo não Porque quando mexe comigo Que eu fico invocado Aí que eu fico crente Aí que eu fico crente Ela saiu Eu me ajoelhei No pé da cama Eu disse Mas Jesus Tu permiti Que Satanás Viesse com história de vela Para a minha casa Aí me ajoelhei E disse Olha Jesus A minha irmã Entrou agora No centro cirúrgico Eu já venho orando Apresentando ela Mas eu preciso Que tu coloque Um manjo ali Eu preciso Que tu faça Algo tremendo Eu preciso Que tu faça Algo que somente Tu pode fazer Eu não sei como Mas eu preciso Saber que a tua presença Está naquele lugar E na hora que eu terminei De orar Que eu fui me levantando Pela cama Mas Deus disse Eu faço Só isso E está feito Até hoje Ainda está viva Glorificando a Deus Exaltando ao Senhor Quando Ela disse isso Deus disse isso Ela foi embora Passou uma semana Entufada comigo Não se preocupa com isso Não irmão Deixa Deus agir Deixa Deus agir E aí irmão Passou Passou O resto do dia Quando foi por volta Assim de um e meia Duas horas da tarde Que terminou a cirurgia Minha irmã Carminha Que estava lá Ligou para a mamãe E eu chorei No telefone Mamãe me contando Minha filha Sua irmã disse Que a cirurgia Foi um sucesso Ela disse Que o médico Chamou ela E disse Eu não sei o que é Mas tinha algo Diferente hoje Nesse Nessa sala cirúrgica Nem os instrumentos Eu precisava pedir As instrumentistas Só com o olho Elas já entendiam O que eu queria Era uma paz Tão grande E eu disse Mamãe Era Jesus No recinto Quando ele está No recinto Tem renovo Quando ele está No recinto Tem alegria Quando ele está No recinto Tem provisão Quando ele está No recinto Tem resposta Aguarda Porque o Jesus Do recinto Está entrando ali Mulher Ele vai entrar Na tua casa Vai largar a porta E tu vai ver Coisa linda Que Deus vai fazer Naquele lugar Se prepara Porque o homem Vai entrar Por uma porta E a porta Que o homem Vai entrar É porta Para crente Mas Deus Vai abrir Para ele Descrente Para lá Ele tem um encontro Com Deus E tu vai contar Aqui Promessas Assombrosas No vale Deus manda dizer Para Ezequiel Não entra Não atira Pelo caminho Que vem E volta Meu filho Era artilaria De Sennacherib Da Assíria Em outras palavras Era artilharia Do inferno Preparado Para acabar Mas Quem estava Dizendo Que não atira Era Deus E se Deus diz Que não atira Não atira Não Não atira Oh Aleluia Glória A Deus Ezequiel Escuta As promessas De Deus Oh Aleluia E Deus Começa A dar Manifestações Surpreendentes Oh Aleluia A Bíblia Diz que Naquela Mesma Noite Deus Falou E cumpriu No mesmo Dia Meu irmão Naquela Mesma Noite Tem coisa Que Deus Fala Com você Que é a longo Prazo Mas tem coisa Que Deus Fala com você Que é rápido Viu Resposta Surpreendente Aleluia Sabe que Deus Às vezes tem umas Respostas Que a gente Não sabe Como é que Deus Fez Mas sabe Que Ele Fez Quem já Teve Resposta De Deus Assim rápido Tem coisa Que Deus Fala Que é a longo Prazo É pra ano Mas tem coisa Que Deus Fala Agora Tá aí Uma coisa Que Deus Falou Meu marido 26 anos Eu viajando Só pra tudo Quanto era canto 26 anos Cheguei em setembro Num congresso Em Santa Catarina Deus usou Uma velhinha Velhada Onde eu estava Me abraçou Assim diz o Senhor Colocarei o teu Ombro a ombro Contigo na obra Tu ainda vai andar Muito na terra E o homem Do teu lado Os dois Juntinho Ombro a ombro E eu disse Meu Deus Como é que vai ser isso O homem O homem Tá envolvido Numa sociedade Como um sobrinho meu Num comércio Como é que vai ser isso Era setembro De qual ano? 2015 Setembro de 2015 Primeiro de dezembro De 2015 Três meses Chegou nem a três meses Porque esse era o momento Oito de setembro Primeiro de dezembro Telefone toca Joatã Passando mal O sócio Chega pra ele E diz assim Meu filho É um sobrinho meu Meu Joatã Tia aparecida É missionária Vive no meio do mundo Fazendo missões Tu não quer Me alugar Esse ponto não Tu não quer resolver A situação comigo E ficar livre Aí pra fazer a obra Com ele Só que quando eu chego No aeroporto de Guarulhos Eu recebo uma mensagenzinha De uma missionária Amiga minha Ela mandou uma mensagem De texto Ainda era de texto Que ela mandou pra mim E ela mandou uma mensagem Dizendo assim Essa madrugada Estava orando por você E Deus manda te dizer Vou colocar o homem Lado a lado Contigo na obra Ombro a ombro Porque é necessário Pra este tempo E tu ainda vai andar Muita terra Antes de três meses Deus cumpriu Tem promessas Coisas de Deus Que é rápido Que Deus parece Que assuma assim Tem guerra Que Deus deixa você Na frente Como se fosse você Que estivesse guerreando Mas tem outro Que Deus diz Vem pra trás meu filho Quem apareceu aqui Todo isso sou eu Não é? Não é assim? Tem coisa assim Que você fica guerreando Você sabe que Deus Está com você Mas tem outro Que Deus pega assim E lhe esconde Deixa eu dizer uma coisa Deus fez uma coisa comigo Hoje eu estava Lá no hotel Quando Deus me fez lembrar A minha filha Midian Minha filha mais velha Ela pequena Ela tinha uma dificuldade Quando foi pra ser alfabetizada Ela tinha uma dificuldade Com letra Na hora da alfabetização Faca Ela chamava saca Onde tinha F Ela botava S E aí Era faca Era saca Tia Fátima Era tia Sátima Fofoca Era só soca Então ficava difícil Aí ia ser feriado Aí ia ser feriado Ia ter fechado Ia ter fechado o colégio O sábado O domingo Ia ser feriado A segunda e a terça Está entendendo? Quatro dias Assim seguidos E quando eu fui buscar Naquela manhã Ela chegou perto de mim Olhou pra mim Disse Mãe E o fonaudiólogo Da menina Está aí a menina Chamando faca de saca Fátima de Sátima Fofoca de sosoca Foca de soca Ela não vai aprender A ler nunca E eu disse Vai mulher Em nome de Jesus Ela vai aprender a ler Vai não Desse jeito Não aprende não Eu digo Não, mas eu estou orando Oração não resolve Me invoquei Pastor Eu disse Como é que é? Oração não resolve Eu digo Resolve sim Viu minha filha? E Deus Vai mostrar pra você Como a oração resolve Fui-me embora Passei o feriado Todinha chorando Orando Jesus Jesus Faça alguma coisa Quando foi segunda-feira Que eu fui arrumar a menina Arrumei a menina pro colégio Pra deixar a segunda-feira Não estava mais Nem me lembrando De tudo que eu ia enfrentar Outra vez Quando eu estou arrumando a menina A menina está na mesa E disse Mamãe, me dê aí a faca Eu disse Como é? Segunda-feira de manhã A menina estava falando normal É professora do IEV De língua portuguesa E literatura Eu mandei me Onde eu marco? E eu disse Como é, minha filha? Ela disse A faca, mamãe Eu disse Me dê Ah, você está falando normal, filha? Ela disse Tô Faca Foca Fita Fátima Eu sei falar Aí eu disse Minha filha, quando foi isso? Ela disse Eu não sei Sei que eu sei Agora eu sei falar direito Né, mamãe? Ei Lá vai eu, ó De manhã pra escola Sabe quando Deus enche você da glória? Rei Tchopato Comanda Receba A cura No arraial É cura É cura É cura Vai ter testemunho Vai ter testemunho pra contar O Deus já entrou em cena Ah, vai eu, ó Porque Deus, pastor Eu digo isso com humildade da minha alma Com temor e tremor Deus Dá-se uma envergadura no espinhar da gente De crente E bota a gente pra entrar nos cantos assim, ó Não é orgulho, não É só Deus Não é pose, não, viu É graça Rabat Não é soberba, não, viu É sabendo de quem é e a quem pertence Cheguei na porta do colégio Mãe, tudo entregando os meninos Aí ela veio E aí, mãe Pensou naquilo Eu disse, pensei E aí, quando vai procurar o fono Analdiólogo Eu digo, primeiro você lembra Que você disse que oração não resolvia Lembro Fala aí, minha filha Faca, fofoca, fita Até a fata E o professor E aí, vem aqui Chamou as outras pra ver Eu disse, minha filha Isso aí é só um pedacinho Pra você saber Que o Deus que eu sou De quem eu sou E a quem eu sirvo Ele não brinca em serviço não Nunca mais diga que oração não funciona Funciona Tem alguém dizendo pra você Que não funciona 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 A hora que sai o negócio A hora que Deus vai destrinchar Tudo que Ezequiel fez foi orar Não preparou o exército Não preparou o grupo de defesa Não preparou a artilharia Preparou o joelho E digo mais Com ousadia E com a autoridade de Deus Porque Deus está me deixando aqui Cheio de graça Amém? Se oração não resolver Meu filho Que outra coisa é que não resolve E eu quero lhe convidar Pra ficar em pé Minha filha Eu nem perguntei Até que horas Tá bem, pastor? Amém Eu quero fazer uma oração Com você Lembra uma frontinha De Rabzaquer Vocês não tem Condição de guerrear Nem com o menor Do meu soldado Aí Deus disse Ah Um só vai resolver a situação Alice Tem como tu cantar? Ela pode cantar Depois que eu fizer essa oração Tudo quanto todo poderoso Minha filha Canta Vai se preparando aí Vai minha filha Em nome de Jesus Estou tão feliz De estar com ela aqui Cadê o Vanderlei? O bichinho Ó o Vanderlei ali ó Deus te abençoe Varão Nós vamos orar E nós vamos dizer Senhor Eu creio que oração É resposta Deus quer neutralizar Deus quer neutralizar Eu não sei aonde tem essa artilharia Mas desde a hora que eu comecei a ministrar Que Deus me faz sentir Que tem uma artilharia do inferno Eu não sei onde é que ela está posicionada Mas eu quero Em nome de Jesus Orar com a igreja E nós vamos orar E nós vamos orar e vamos dizer Deus eu sei que oração é resposta Garantida Tem resposta na oração E eu não sei o que Deus vai fazer Mas sei de uma coisa Que o problema que minha filha Eu ia levar talvez anos fazendo tratamento Deus resolveu num feriado prolongado O Deus de visita está na casa Vamos orar Maravilhoso Deus Pai de bondade Senhor Tu és grande Tu és o mesmo do passado Tu não mudaste Todas as obras Toda a boadade Vai todo o dom perfeito Provém de ti Pai nesta tarde Nós queremos te louvar Porque tu atravessaste o vale De Ezequias com ele E tem mulheres e homens aqui Que estão atravessando vales Tem mulheres e homens aqui Que estão enfrentando a fronta Pai eu não sei qual é a arma Que tu vai usar nessa guerra Mas eu sei que o teu arsenal é riquíssimo Eu sei que tu tens Senhor Pontaria certeira E eu sei que tu vais mirar Nesta situação Visita as tuas filhas agora Pai Dando ó Senhor Dando a elas Senhor O livramento que elas necessitam A estratégia que elas necessitam A resposta que elas necessitam Alguém na casa dessas mulheres Precisam saber Que tu és o Deus dela Que tu és o grande Que tu és o invencível Que tu és aquele que surpreende Mas por ninguém é surpreendido Que tu és o forte Que tu és o possante de Jacó Que tu és o Senhor Ontem, hoje e eternamente Alguém na casa das tuas filhas Precisa saber Que tu és aquele que frustra Os planos de Sennacherib A pontaria de Sennacherib Se tornará nula A estratégia de Sennacherib Se mostrará imperfeita Deus vai anular Até a assinatura de Sennacherib Não vai ficar memória Abate o mando e caço Porque tu és grande Deus Porque tu és tremendo Porque tu és soberano E eu sei que agindo tu Ninguém pode impedir Tu és o Deus de perto O Deus de longe O Deus de maravilhas O Deus de toda a boadade E em nome de Jesus Pai Nós queremos cultos De ações de graças Nós queremos votos Sendo pagos no ciclo de oração Nós queremos votos Sendo pagos Senhor Nos cultos de obra missionária Nós queremos a tua igreja Cheia da tua gratidão Para dizer que tu és Tu tens E tu faz Nós queremos Pai Fazer como disse Ezequias Que todos os reinos saibam Que só tu és Deus Nós já te aluvamos Em nome de Jesus Amém Cante a minha filha A igreja canta com ela Pode não achar Sena querida Mas vai ter derrota Não entra Não atira Aleluia Oh aleluia Vai voltar Sena querida Glória Adore a Deus Jesus visita a galeria Jesus Visita as laterais Vai visitando aqui Visita as mulheres E os homens aqui do povo De Jesus Amém Amém Amém